Assim, natural, sutil. Se sientes frio, y hay mucha niebla, si las estrellas, si mi princesa perdió su casa, Estrellas, jugando en la arena, solo recuerda, yo voy contigo. Te abrazaré cuando te sientas sola, te enseñaré como se las puede. Por que você perdeu? Por que fica me olhando como se tivesse visto fantasma? Perdão. Não era a minha intenção incomodá-lo, senhora. Com licença. E agora? Que mosquito picou essa menina? E agora?